Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah Pregador Ludo traz até você A tática de guerra para guerrear Bota o punho para cima e vai Jackson Calcaia para o Magno Alves Bola gruda no pé dele, Pedro Ken Bate pesadão, mano, inimigo para o chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão e faz ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão e faz ir em sanção Vai na força do Deus vivo e desce a mão Só que o soldado é eficiente e não vacila Não cai duas vezes no chaveco da darina Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás, vai, respira Essa guerra é longa e não acabou ainda Briga brigador Que me pega o brigador Mas briga com o amor Põe paixão na peleja Pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é Que nem rock e bamboa Toma suco e ainda fica em pé Sangre pelos olhos Sangre pelos olhos Mas não deixe escapar A chance de ser feliz Não é o que cê quis, o que sonhou a vida inteira Então vou mandar pro chão e me enrolar Na bandeira derrotado dessa briga Pode crer que eu não saio O troféu é meu, pois o campeão sou eu então Bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão O Jackson Calcaia joga pro meio, o Ricardinho Rufas, do goleiro Ederson, balda ligação O Ceará ainda acredita, aí o Jackson A primeira parte O louco dos loucos, troca ideia com o centro do Santos E ser meio completo, só que aí Não dá nada na hora de goleir A gente colhe dando risada Ninguém me pega, coligeiro não para nos cantos De um lado pro outro, direito e esquerdo Um, dois, um, dois, sai, siga, siga, me esquiva e sai Siga, 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 me esquiva e sai Já falha cega Aqui não faz nada Eu vi no quadro pragueiro Eu vi no quadro pragueiro Eu vi no quadro pragueiro O Jackson Calcaia tem essa bola com mais nova Tem que começar Comodante de cargo ali pra O Jackson Calcaia, que pega essa bola O Jackson Calcaia rola pro meio O Max Biancucci 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 Sou brigador das ruas, brigador dos reis, ninguém sou soldado de elite, não me subestime Brigador no tatame, brigo na faculdade quando faço o exame Brigo pra me graduar, pra me profissionalizar Brigo com demônios, brigo com diabo, brigo comigo mesmo quando de Deus eu me afasto Brigo com as lajes que tenho que bater, brigo pelas barrigas que tenho que encher Luto por um sonho que não vou deixar morrer, luto pela paz real que eu quero conhecer Por isso brigo com o inimigo que tenho que derrotar, a guerra é só uma ponte que me atravessa para a margem de lá Os soldados de elite é que são condecorados, os valentos é que serão Estando ali pro meio, trabalhando essa bola, deixa com a Denilson, acompanha a marcação, Jackson Calcaia De novo na bola, voltou com o Luiz Otávio, tentou a finalização, bola fica solta, Jackson Calcaia Magno Alves, aí é perigo, parteu ele No mundo atual, não tem vez pros sacos Tocou na bola com o Magno Alves De lado, Jackson Calcai Arris comprou o gol Passou à direita Foi mesmo do Gerson Magrão, Bandeirinha não viu Falta, falta em cima do Jackson Calcai E início de... Bota o punho pra cima e vamo lá Bate pesadão Bate pesadão Só que o soldado é eficiente e não vacila Não cai duas vezes no xaveco da dali Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás, vai, respira Essa guerra é longa e não acabou ainda Briga, brigador, que me prega o brigador Mas briga com amor, põe paixão na peleja Pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é Que nem rock, balboa, toma soco e ainda fica em pé Sangre pelos olhos, sangre pelos olhos Mas não deixe escapar a chance de ser feliz Não é o que cê quis, o que sonhou a vida inteira Então vou mandar pro chão e me enrolar na bandeira Derrotado dessa briga, pode crer que eu não saio O troféu é meu, pois o campeão sou eu então Bote, pisa o gás, bate, pisa o gás Bote, pisa o gás, bate, pisa o gás, bate o gás, bate o gás